Eu vou mostrar pra vocês esse mini banheiro que eu fiz cá fora, olha. Tá vendo? Tá terminado, não é não? Relaxa, eu coloco esse forro aí. Ali eu não terminei ainda não, tá gente? Eu aqui tenho que mandar colocar um espelho, mas não fuso, aí eu coloquei isso aí por enquanto. Aí a gente tá sem dinheiro colocando essa porta mesmo. Mas aqui nessa casa, gente, o banheiro grande ficou no quarto agora, tem que banheiro grande mostrar pra vocês aí. Esse aqui é o pequenininho que eu fiz na área de fora. Será que ele tá me fazendo raiva? O que eu quero falar com vocês? Aqui esse quintal é muito morador, é a rede é uma só. Aí vem pra cá, eu tenho que manter tudo assim, gente, olha. Ó, eu gasto muito produto, eu tenho que tampar toda a rede. Eu compro produto, coloco, coloco pedra sanitária no vaso, ó. Ó, eu tenho que tampar greta por greta, sabe por quê? A rede esgoto do povo, a rede é uma só e é muita gente, evapora no meio da rede do terreiro, passa na rede do cano ali, eu tenho que ficar fechada, ó. Não pode abrir, porque senão sai mau cheiro, não é daqui de casa. Passa o álcool nesse trem, tuzinha, dá, quer ver o que que dá? Tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês esses mosquitinhos aqui, olha aí. Você já viu? É mosquitinho de banheiro, olha aí, vou aproximar, ó. Então, eu vou ensinar a vocês, ó, eu vou fazer agora, não que eu não tenho, eu vou ensinar a vocês um dia, fazer uma essência, vocês colocarem no banheiro, não, eu vou fazer na essência, não, eu vou fazer outra coisa. Eu já tenho um vídeo aí com vocês, um fumacê, pra nós espantar esse mosquitinho aqui, e mês depois desse fumacê tá apagado, vai ficar o cheiro no banheiro, no canto da casa. E tem mais mosquitinho aqui, ó. Olha lá, eles escondem até da porta. Olha, olha, meus amigos, olha. Aí ele aí, ó, aproximar bem pra vocês verem, tá vendo? E o banheiro já foi lavado hoje, quer dizer, não a vejo hoje não, porque eu tô passando, tô andando bem, não, tô pensando que não me deixa. Mas eu passei o álcool na parede, não adiantou nada, porque tá vindo um darrete do povo, dessa, do povo, vai pras casas todas. Vocês viram ali? Daqui a pouco eu vou matar ele, vou dar fim neles, sabe como que a gente dá fim neles? Aí, minhas amigas, o que que nós vamos fazer? E também eu gosto de fazer limpeza, eu não tô podendo mexer com água, o médico falou que não é pra mexer com água, eu tô tossindo, passei a meia acido pela harmonia, já tomei foi remédio, adiantou nada. Aí, então, aí eu tenho limpo o vaso, lavo tudo direitinho, coloco produto de limpeza, mas os mosquitos, ó, adoram morar aqui. Tá vendo, meus amigos, eu tô querendo fazer, nós vamos fazer agora, não se é só pra o banheiro, só não se é pra vocês pôr no canto das casas, qualquer lugar, viu, gente? Mas eu vou fazer comum, vou dar um pausa aqui, vou mostrar. Então, minhas amigas, voltando aqui, eu vou fazer um fumacê com pó de café, eu já tenho aí um fumacê de pó de café, pra vocês espantar mosca, mosquita, chujeiro, diga a sua casa, o cheiro, mesmo depois que o fumacê é, ele para de fazer fumaça, não precisa fazer muito fumacê, o cheiro continua exalando dentro de casa, e se o cheiro continua exalando dentro de casa, ó, muitas das vezes aí, assim, né, não vai ficar saindo mal cheiro de rede dos outros na casa da gente, porque aqui sai tudo aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou parar aqui, porque eu tô nervosa, porque tá sujo, mas pô, limpo. O bom mesmo, gente, eu não tenho, é o grão, o grão do café, vocês que tem aí, colocar nos cantos da casa, em uma vasilha, eu vou pôr aqui, porque, mas depois eu vou virando outra vasilha de lumínio, eu não achei agora não, aí a gente coloca assim, ó, pode ser pouquinho, gente, não precisa ser muito não, mas que eu não quero que entorne, aí, pode ser pouquinho assim, ó, é porque eu não quero que entorne, eu vou virando outra vasilha, aí a gente coloca aqui, como é vidro, não pode ficar pôndo no fogueiro, tá? É que eu vou tirar, eu vou avisando, tem que ser uma vasilha que não queima, que não quebra. Depois eu vou virar, porque eu tô com perto pra mostrar pra vocês. Aí, ó, a gente vai botar fogo no fumacê. Um pôr de café, aquela mulher da novela, ela colocou, foi o grão, foi o grão de café, ó. Deixa eu delinear aqui. Tá vendo, amiga? Desculpa se eu afasto muito da azia, que eu não enxergo. Ai, tem que pegar fogo, eu não posso de café, não é aqui não, tá? Não é assim não, tá? Eu não posso de café, tem que pegar fogo. Deixa eu ver se pegou. Aqui é assim mesmo, de qualquer jeito. Olha lá. Deixa eu ver. Tem que pegar no pó de café. É porque eu usei, foi isso aqui. Pera aí, tem que ensinar direito pra vocês, senão vocês vão fazer errado. Não pode. Isso tem que ser no pó, não no papel. É porque tá muito fundo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pera aí, desculpa, viu? Mas eu não vou parar, não, senão o vídeo não vai ficar legal. Tá vendo, Alay? Ó, a fumaça aí. Vou remover isso aqui, que eu ia fazer. Usa um palito de churrasco, tá, gente? É que eu tô sem. Usa um palito, é melhor, viu? É melhor um palito de churrasco. Não faça aí. Ó. Mas só que aquela fogo que ficou, já tá dando fumaceio. Vou pôr água aqui, que não pode, né? Certo, mas vocês vão fazer assim, não é pra fazer assim. Eu fiz assim, mas é pra usar um palito de churrasco, viu? Mas eu não vou cortar o vídeo, não. Vai assim mesmo. Como vocês podem ver, tá dando um fumacê. Ó, essa fumaça, espele mosquito, espele mau cheiro. Porque o cheiro do pó de café vai exalar dentro de casa. E quando acontecer isso, o que que vai acontecer? Sua casa vai com cheiro de café torrado. Quem sentiu cheiro de café torrado de fazenda? Vocês podem estar apando em cada... Em quando vocês quiserem. Ó, a mulher lá usou sem pôr fogo. Diz que saía cheiro mesmo a coisa, mas eu tô fazendo aqui assim, desse jeito. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar... Esse fumacê, vocês podem rodar a casa toda assim, ó. Com fumacê. Vai onde tem musiquinha, quem tem não. Mas aqui tem, né? Aqui tem... Ó, o banheiro. Vocês viram? Ó, eu já tô no banheiro de novo. Aí, vamos ver o que vai acontecer? Nós temos que fazer e mostrar. Vamos ver se o fumo mosquito vai gostar. Aí lá. A nossa aqui tá, viu? Já tá querendo cascar fora. Viu, meus amigos? Mostrando direito pra vocês. Já tá querendo cascar fora. Não quer ficar aqui mais, não. Ó. Ele não quer ficar aqui no banheiro. E agora não vai ficar nenhum, que eu vou fazer todo dia. Pequena dica, minhas amigas aí. Deixa eu ver se o mosquito tá aqui. Olha ele aqui. Vamos ver, gente? Vai mostrar pra vocês. Vamos ver se foi isso aí. Já rachou fora, ó. Já rachou fora. Eu tenho que mostrar com o mosquito, senão você não vai acreditar. Aí vocês... Pode, se vocês colocam esse fumacê cedinho. Mosquito vai... A outra lá. A outra lá. Ó. Tá vendo, meus amigos? Deixa eu aproximar. Vou colocar o fumacê perto dele. Olha ele aí, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai agradar. A não ser que ele esteja morto. Olha lá. Ela não tá querendo ficar mais. Olha lá. Olha lá. A fumacê perto dele. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele tá doidinho já. Olha lá. Aí o que acontece? Vocês caçam o canto e deixa o seu fumacê. Pode deixar ele apagar, não tem importância, não. Ou vai apagando. Viu? Eu pus aqui, mas se vocês não quiserem colocar, não pode. Aqui eu vou rodar, porque você tem pra casa fora tudo ainda. Mas eu vou... Aí deixa ele assim no canto. Não matou o pico. Não tem não, porque é pequeno demais. E coloca o seu fumacê e deixa fumacê. E deixa um perigo não, tá vendo, Zébio? Coloca no alto, tá? Coloca no alto. Aqui só tem fumaça. Olha lá. Só tem fumaça. Olha lá. E os mosquitos já cascou no cerrado. Rachou fora. Ó. Ó. Aqui não vê. Ele tá caçando a porta que eu saio. Não tá achando. Ó. Ele não quer ficar mais aqui. Coloca o fumacê. Pode colocar assim. Não consigo não tiver menino, tá, gente? Coloca assim. Fecha a porta do banheiro e deixa. O cheiro vai ficar. Então vocês colocam no cantinho. Ele vai continuar. Essa pele. Aí você abre a porta. Pra o bicho sair pra fora, né? Pra isso sair pra fora, abre a porta e deixa. Para que os mosquitos não fiquem. Que depois mesmo vocês tirarem seus fumacês de dentro do banheiro, no quarto, na sala, na cozinha, na área de tanque, onde tem área, os mosquitos não vai agradar. Como vocês podem ver, ele esbateu em retirada. Ó. Não tem mais nem um mosquito de banheiro que chama. Isso aqui é mosquito de banheiro, mas serve pra qualquer mosquito, viu, gente? Perna é longa, dengue. E também você... É bom até a gente enxerar um pouquinho desse cheiro aqui, ó. Dessa fumaça. Esfumacê pra poder... Aí a gente tá sempre garganta e entupida. Eu, filho, não vou mandar o seu, não, mas eu faço. Porque eu sou... Aqui é muito alérgico, aí, ó. Aí abre a porta. Tá vendo o fumacê? Olha se você está vendo mais mosquito aqui. Questão de um minuto, ele cascou fora. E pra eu mostrar pra vocês, vocês abram a porta, tá, gente? Eu abri aqui, ó. Abra a porta. Ó, e os mosquitinhos não tá mais aqui. Tem seis férias. Tem que fazer isso. É que comprando, 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 comprando. Aí, então, quando tem... Depois da oportunidade, na hora que vocês não tiver, menino, ninguém em casa, só vocês, coloca essa fumaça e fecha. Deixa ela aí. Deixa ela aí, se não tem ninguém em casa, só vocês. Mesmo se tiver, se coloca. Vendo pra molhar, né, gente? Não faça julgueira dentro de casa. Ó, vai ficar aqui. Eu sei que não tem perigo. Ele não... Ele não dá fogo mais, tá? Ele não... Ele não cria lavareda. Este fumacê é ótimo porque ele não cria lavareda. Olha, tá segurando no vidro. E continua frio. Não tem quentura. Só sai fumaça. É muito bom, gente, esse fumacê pra expelir mosquito de dengue. Mosquito de banheiro. Olha que mosquitão lava. Lava. E, gente, você não sabe. Tem que ver que não dá valor. Sabe aqueles fumacê que a pessoa usa na casa? Aqui tem alergia. Eu não aguento, porque tem quase ruim uma vez. Que o homem passou aqui pra ir de casa soltando aquele fumacê. Que eu tenho alergia. Eu sofro alergia. Meu Deus, que eu nasci da barriga da minha mãe. Mas eu tô conversando com vocês aqui. Vocês não estão sentindo. Eu tô com um pouquinho de falta de água. Então... Por isso que eu tô cheirando fumaça aqui, ó. Eu estou... Vai assim até no fim. Como vocês podem ver, tá na minha mão. Tá vendo? Mas vocês não precisam colocar muito assim. Se vocês não quiserem. Pode colocar menos, tá, gente? Aí eu vou deixar ele aqui. Mesmo depois que eu tirar daqui, o cheirinho vai continuar. Ah, aí o cheirinho de pó de café. E o mosquito. Se vocês não quiserem colocar com um costado no cerão. Porque vocês acham que a fumaça é cardia-parente. Eu não ligo nunca passar o alvo mesmo. Aí o mosquito já dá até enreteada. Eu vou fechar a porta e vou deixar o fumacê aí. E tem outra vantagem também. Porque, igual eu falei, a rede esgota. Eu sou obrigada a tampar por concheiro que vem da rede esgota dos outros. Eu tenho que tampar lá fora. Eu tenho que tampar lá embaixo. Este fumacê, de vez de sair, ele sai cheiro de café que tá arrado. Mas eu não tenho que pensar. Tu vai ter café no banheiro, na área, na cozinha, no quarto? Não, é o cheiro do pó de café. Eles vão sentir o cheiro do pó de café. Mas não vai sentir o cheiro de mau cheiro. E xixi, né, gente? Xixi, de maneira coisa horrorosa, pelo amor de Deus. Ah, então, fica aí, ó. Essa dica pra vocês. Eu vou fechar a porta e vou deixar meu fumacê aqui. Olha lá, meu jantar de fumaça. Ó, ó. Mas mosquito não tem. Mosquito não tem. Que deixa essa dica pra vocês aí. Sou eu. Boa, tá? Fica um tempo de levar pra saúde e felicidade. Tchau, pessoal. Tchau.